Hoje em matemática a gente vai fazer três exercícios de idade, né? Então vamos lá. Em 40 anos Imran terá 11 vezes a idade que ele tem hoje. Quantos anos Imran tem? Tá. Seja então I a idade de Imran hoje. Se Imran hoje tem I, daqui a 40 anos ele vai ter I mais 40. E ele fala que I mais 40 deve ser igual a 11 vezes I. Então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair I em ambos os lados para deixar o I só nesse lado. Então vai ficar... Tá. Aqui eu só inverti, né? Para ficar que nem isso daqui. Então vai ficar 40 igual a 11 I menos I. Se eu tenho 11 laranjas e eu tiro uma laranja, eu fico com 10 laranjas. Então 40 igual a 10 I. 40 igual a 10 I, se eu divido por 10 em ambos os lados, eu fico com I igual a 4. Você podia fazer isso na cabeça, mas a gente também pode fazer no papel. Mas... É. Então, 4 igual a I. Se 4 igual a I, então Imran tem 4 anos hoje. E daqui a 40 anos ele vai ter 44. Que é a mesma coisa que 11 vezes 4. Então, vamos fazer o próximo exercício. Marcos tem 4 vezes a idade de Pedro. Faz 12 anos, Marcos tinha 7 vezes a idade de Pedro. Deixa eu só arrumar a idade de Pedro. Quantos anos Pedro tem hoje? Resposta. Tá. Então, se a gente fosse fazer uma tabela de agora e faz 12 anos, entre Marcos e Pedro. Então, agora Marcos tem M e agora Pedro tem P. Faz 12 anos. Marcos tem M menos 12 e Pedro tem P menos 12. Só que ele fala uma coisa interessante. que Marcos tinha 7 vezes a idade de Pedro. Ou seja, que isso daqui vezes 7 tem que dar isto. Então, 7 P menos 12 tem que ser igual a M menos 12. Mas aqui eu tenho duas incógnitas, Marcos e Pedro. Então, para deixar só uma, eu preciso de outra equação. E essa outra equação vai me dizer que Marcos tem 4 vezes a idade de Pedro. Marcos tem 4 vezes a idade de Pedro. M igual a 4 P. Então, eu vou mudar o M por 4 P. Aí vai me ajudar. E aí, com isto, eu consigo fazer essa equação. Então, eu vou... Arrumar aqui, né? 7 vezes P, então, vai dar 7P menos 12 vezes 7, que dá 84. Então, vai dar 7P menos 84, igual a 4P. 3P menos 12. Aí eu vou só... Subtrair 4P a ambos os lados. Então, aqui vai ficar 3P menos 84, igual a menos 12. Aí eu somo 84 em ambos os lados. Aqui vai ficar só 3P e aqui vai ficar 72. que dividido por 3 vai dar 24. Se P é igual a 24, então... Pedro tem 24. Então, agora, 24 vezes 4 dá 96. E faz 12 anos. 12 vezes 7 dá 84, que é a idade dele. Então, já é o Sr. Marcos. E... Agora a gente vai para o terceiro. E agora o... Terceiro... Tem dois caras. Um Armani e outro Victor. E... É... O Armani, ele tem 18 anos. E o Victor tem 2. E eu quero saber que quantos anos precisam se passar para que Armani tenha 3 vezes a idade de Victor. Então, é... E... 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 Vai ser... Quantos anos precisam passar? Precisam passar, né? Para que... É... Armani tenha 3 vezes a idade de Victor. Então, é... É... Vamos... É... A... Que A seja... Para Armani e V para Victor. Armani... E... Victor. Então... Agora... Dentro de... I anos... É... Armani vai ter... 18, que é a idade dele. Mais... Y. E Victor. Daqui em Y anos... Vai ter 2, que é a idade dele. Mais Y. E... Eu tenho que fazer com que... A. Que é... 18. Mais Y. Seja igual a 3 fator D. A idade de Victor. Que é... 2. Mais... Y. Então, se eu abri o 3... É... 3 vezes 2 dá... 6. E... 3 vezes Y dá 3Y. Então... Eu vou passar o 6 para lá. Então, vai ficar... 12. Mais Y. Igual a 3Y. Y... Aí... Eu vou passar esse... Mais Y para lá, como menos Y. E... Por exemplo... Eu tenho 3 maçãs... Menos 1 maçã. Então... 2 maçãs... Igual a 12... Se eu divido por 2... Aqui fica... 6. Então... É... Daqui a 6 anos... É... Armani vai ter 3 vezes a idade de Victor. Então... 2 mais 6 dá 8. E 18... Mais 6... Dá 24. E... 8 vezes 3 dá 24. Então... É... Daqui a 6 anos.